É verdade, Sina, nós passamos uma temporada com o Covid e o que é triste, também mais com outras coisas, com a perna de Serranqueria e toda a Santa Viramaro, mas nós temos a recuperação e nós seguimos com a nossa abona aqui na SVB. Eu contava que no aprele, no aprele de 2016, o Parlamento de Aruba passa eleito na qual não tem dúvida a SVB autorização para sancionar a doença de trabalho que luta cumpre com a inscrição de luta da dona. Em juli 2017, ele é aqui a dada na vigor. E agora nós estamos precisando de trocar depois de toda a pandemia. Nós estamos precisando de revisar o ano 2020, bem adelante, para o actores que está faltando a SVB na lei aqui. Se eu não cumpro que ele é aqui, eu estou cumprindo infracção contra a SVB e é precisar que eu vou pagar um boot administrativo. Então, o que ele é aqui que visa? Ele é aqui que visa que cada dono de trabalho tem a obrigação. Então, o mestre cumpre com a lei de seguro de maleza, lei de seguro de acidente e se sentia no momento em que tem trabalhador, a companhia tem trabalhador de serviço. Então, agora ele é responsável aqui, está aqui, agora, e doi trabalho para essa inscrição. Antes, nós estava quase uma inscrição personal, e traga tudo também na nossa oficina, para buscar seu papel, para higiene, para ir para o trabalho, 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 para o trabalho. A gente tem um aspecto aqui para digitalizar, de maneira que você sabe, digitalizar, não é problema com a pandemia, 30 também. Então, nós temos um portal que se chama Mi SVB. Então, agora, ele é um trabalho que tem gente de serviço, mas está na companhia, mas está inscribida com nós, e, consequentemente, agora, ele é inscribido para o trabalho também. Então, aqui está a responsabilidade do trabalho. Que horas é a que a gente passa? Não depois disso, em um período, nem depois de dois semanas, nem depois que agora eu decidi, ok, é um bom trabalho, e eu vou fazer um trabalho, não. É o primeiro que a pessoa comece a trabalhar, ou, por exemplo, é o primeiro dia de trabalho. Se eu não recebi aqui, vou estar cumprindo a infracção contra a lei. E aí E aí Obrigado.